O homem do bucatismo se esconde do vampiro, ela é a realidade dos satanismos A massa negra da insanidade se vira no conceito de realidade, ele é o bem e o mal, o inferno de um ser animal A humanidade agoniza, perante a vida ela se destrói e o mato suicida Com um punhal eu vou deixando meu legado, nesse mundo de vermes vicinados, chame de blasfêmia Se quiser a escuridão que tu jamais irá ver, e agora o corvo que canta meia noite Ele sente o cheiro de carimpone, ele atrai viaturas pelo local vendo aquela cena Eles pensam em algo anormal e os ao procura de seus fiéis, os dos crentes, os vazios e cruéis Eles que completam a humanidade, eles que o chamam de mentalidade A podre morte, a insanidade, um instinto tão frio de moralidade A morte é o que? Se brasileiro o putismo, a morte é a essência do satanismo A esperança já se acabou, a luma de sangue e a vinda do horror Gritos histéricos, risada sinistra, podre dedo na sua ferida A escuridão já chegou, fique atento, o seu fim já começou Meu tempo aqui na terra, já acabou Sou o espírito vazio, que fala pro som O espírito vazio, que fala pro som Obrigado.